Quem segue o canal Dinheiro Cripto tá ligado aí que na semana passada eu noticiei aqui uma ameaça do hacker Tiago Guimarães contra o Nubank, dizendo aí que vazaria os dados da diretoria caso eles não implementassem uma carteira de criptomoedas no seu sistema. E agora gravemente ele disse que dados de clientes foram vazados, mas vamos entender melhor o que aconteceu. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo ou da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, por coincidência ou não, o Nubank começou a apresentar instabilidades nesta quarta-feira e segundo relatos de usuários confirmados pelo próprio banco, serviços de Pix e do próprio aplicativo móvel estavam inacessíveis. Pessoal, lamentamos o ocorrido, o app passou por uma oscilação temporária em função de atualizações e as operações estão sendo normalizadas de forma gradual. Não estou conseguindo acessar a conta desde a quarta-feira às 15 horas, para hoje já são 12 horas sem conta. O suporte não me responde e-mail, Facebook ou Instagram. Diz-me assim estar errada, já pedi para refazer e nada, ninguém me responde e preciso urgentemente da conta, pois estou pagando o 13º de um funcionário com o dinheiro que está lá. Comentou um cliente do Nubank no site DownDetector, que mostra relatos de problemas com o serviço. A instabilidade do Nubank atingiu o pico na quarta-feira, mas alguns usuários ainda relatam problemas no acesso no serviço nesta quinta-feira. Ainda na quarta-feira, Tiago Guimarães, que havia ameaçado expor dados pessoais da diretoria do Nubank, se pronunciou sobre o assunto. Citando o Tungle Down, ou seja, inimigo abatido, o hacker aponta que o banco sofreu um ataque na API do Pix e que logins e senhas dos clientes do Nubank foram vazados. Vocês sofreram um ataque de pishing na API do Pix. Além dos dados pessoais da diretoria, agora foram vazados logins e senhas. Entrei em contato para corrigir a falha até breve. E por fim, vale lembrar que além do Nubank, o hacker Tiago Guimarães também ameaçou a XP Investimentos e os motivos são os mesmos. Guimarães pede que o grupo adicione uma carteira de criptomoedas para os seus clientes ou então remova tal opção. XP Investimentos, você tem 30 dias para remover o serviço de criptomoedas a plataformas da XP ou implantar wallets para clientes. Caso contrário, serão expostos dados pessoais de toda a diretoria da empresa, o qual já possuam. Entre em contato e até breve. E sobre o mercado pago e PicPay, outros dois gigantes que entraram no setor das criptomoedas, o hacker afirmou que eles serão os próximos caso não tomem alguma atitude. E é isso pessoal, parece que a coisa está esquentando, né? Comenta pra gente o que você achou a respeito dessa notícia. Muito obrigada por terem ficado até aqui, deixe seu like nesse vídeo e até mais! Obrigada por terem ficado até aqui,